O que Deus vai fazer na sua vida é perfeito, vai ser lindo, extraordinário, não tenha pressa, acalma o teu coração, fica tranquilo, porque os planos, os projetos de Deus permanecem de pé na sua vida, a glória da segunda casa será maior do que a da primeira, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem subiu o coração do homem, tudo aquilo que ele tem preparado para você, que ama Deus, que tem confiado nele, que tem suplicado, que tem orado, nós vamos orar nessa noite agora, nós vamos levantar um clamor a fim de que Deus venha manifestar a sua misericórdia, cumprindo sonhos, promessas, trazendo a realização sobre a sua vida, mas você precisa entender que ele é fiel, que ele está trabalhando, que ele está cuidando de tudo, eu entendendo a Bíblia, lendo, eu posso interpretar e dizer que Daniel teve muita relevância na Babilônia, justamente, sabe por que isso aconteceu? porque Daniel não deixou, aleluia, a Babilônia ter relevância dentro dele, não se corrompa, não ceda, ei, fica firme no Senhor, bem plantada, alicerçada sobre a rocha, deixa Deus guardar a sua casa, a sua família, coloca todo mundo diante de Deus em oração agora, diga, eu em minha casa serviremos ao Senhor, aleluia, fuja da aparência do pecado, do mal, sujeitai-vos pois a Deus, e resisti o diabo, e ele fugirá de vós, tenha fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus, e se você diz que tem fé, se nós dissemos que temos fé, mas não temos obras, por acaso pode essa fé nos salvar, é o que diz a Bíblia, porque a fé sem obras, ela é morta, mas de que obras o Senhor está falando, já que nós somos salvos pela graça, ele está falando dos frutos, isso, daquilo que você faz, como você serve ao Senhor, como você se posiciona nesse tempo, a fé que você tem no Altíssimo, aleluia, isso, se movimente, porque quando você der o primeiro passo, quando você começar a agir, as janelas dos céus serão abertas em seu favor, eu vou orar por você, mas eu me senti, aleluia, tocado pelo Espírito Santo, de trazer essa palavra motivacional, essa palavra profética, para trazer ânimo, para fortalecer o seu espírito, deixa a glória de Deus te guiar a partir de hoje, isso, Deus quer te honrar, tem uma rotina espiritual de oração, já começa me seguindo nesse canal, clica nesse botãozinho vermelhinho, nós vamos orar e depois da oração, compartilha, a palavra de Deus diz que aquele que me servir, o Pai o honrará, disse o Senhor Jesus, Deus quer te honrar, vai valer a pena todo o seu esforço, todo o seu empenho, toda a sua dedicação, Deus mudou o cativeiro de Jó, Deus transformou a vida dele, restituiu, tudo o que ele tinha perdido e deu em dobro, quando ele começou a orar pelos seus amigos, faça isso, ore pela sua família, pelos seus familiares, coloca o nome desse teu ente querido, desse teu amigo, do teu vizinho, isso, apresenta o teu bairro, o teu lar, a sua cidade para Deus, Deus quer fazer uma obra linda e ele quer te usar como elemento surpresa aí nesse lugar, você vai ter dons, talentos, a partir do momento que você dizer, Senhor, eis-me aqui, envia pois a mim, me usa, eu sou propriedade exclusiva do Senhor, eu sou templo do Espírito Santo de Deus, não tenha medo das intimidações do inferno, a Bíblia diz que ele ruge como leão, mas ele se levanta para cair, porque o leão da tribo de Judá é o autor e consumador da nossa fé, o Senhor Jesus, maior o que está em nós do que o que está no mundo, se o diabo está gritando aí no seu lar, no seu trabalho, tentando te intimidar, e quando eu falo gritando, são com as circunstâncias, com as coisas adversas, os problemas que estão se levantando, você se levanta, se posicionando, mostrando que Deus é contigo, clame mais alto, determine aí no seu lar, que toda praga, que todo encantamento, que toda maldição, que todo espírito de contenda, de inveja, vão bater em retirada, vão sair do seu lar, porque Deus é contigo, aleluia, usa a sua fé, você toma posse, deixa eu orar por você agora, feche os seus olhos, e com muito fervor, se coloque diante de Deus agora, faça a sua oração também, amém? Senhor Deus Todo-Poderoso, eu quero te apresentar a cada vida que nos ouve, que nos vê agora, visita esse lar, essa casa, esse familiar, esse ente querido, aonde eles estiverem, o Senhor não precisa da ajuda do homem para operar, o Senhor é grandioso, onipresente, onisciente, o Todo-Poderoso, visita-os com a tua glória, vai tocando, curando, libertando, sarando, renova-os Senhor, encha-os de uma esperança, de uma vida Senhor, que vem do alto, e isso faz jorrar as fontes de águas vivas, de dentro para fora, arrancando o pecado, o medo, a insegurança, a tristeza, a depressão, a angústia, isso que está machucando, porque nós confessamos agora, todos os nossos pecados, e te suplicamos, tem misericórdia de nós, tem misericórdia do teu povo, perdoa as suas dívidas, os seus pecados, as suas falhas, os seus erros, as suas transgressões, iniquidades, nós nos arrependemos, nós confessamos diante de ti, também perdoamos a todos, venha o teu reino sobre nós, seja feita a tua vontade, mas nós, meu Pai, entregamos nossos caminhos em tuas mãos, para que o Senhor nos leve além, o Senhor nos use, Senhor, como ponte sobre as águas, como abrigo em meio ao deserto, como um farol que brilha à noite, o Senhor nos chamou para ser sal e luz, faz a diferença nessa vida, porque eu declaro o vento do Espírito Santo, veemente, impetuoso, aonde você estiver, receba a vida, receba o toque do Senhor, que haja um grande reboliço, uma faxina espiritual, arrancando tudo que não presta, em nome de Jesus, que haja luz, Pai, em nome de Jesus, eles estão semeando, eles estão se lançando, traz a chuva sobre esse deserto, essa terra seca, faz florescer, que venha dar frutos, que eles venham frutificar nesse tempo, traz a abundância, Senhor, traz a restituição, uma vida plena, realizada, feliz, cheia do Espírito Santo, eu declaro e profetizo, que por onde você foi e passar, a glória do Senhor estará contigo, Deus te honrará, grandes coisas o Senhor fará nesse tempo, eu quero te abençoar, nessa pegada, nesse Espírito, nesse fervor que eu estou, em nome de Jesus, receba o toque de Deus agora, porque é pela fé, Espírito Santo, cerca-os agora com a Tua graça, com o Teu amor, porque muitas pessoas, na verdade, o que elas estão precisando, é da paz, é do Teu amor, é do refrigério, é do consolo, o Senhor sabe como fazer, o Senhor sabe como alcançar, toca-os agora, traz a plenitude, a bonança, a calmaria, a tranquilidade nesse lar, meu Deus, abençoa esse trabalho, abençoa essa família, abençoa esse relacionamento, esse casamento, Senhor, em nome de Jesus, meu Deus, que eles possam gerar, que a coisa venha acontecer, que venha tudo florescer, e dar certo, porque eu declaro, e profetizo, na autoridade do nome de Jesus, a bênção do Senhor, em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo, você toma posse, então confirma aí, com o seu amém, você vai confirmar, em nome de Jesus, essa oração profética, dizendo, eu tomo posse, eu recebo, compartilha, com no mínimo, três pessoas, que Deus te abençoe, te honre, e te faça muito feliz, nesse tempo, graças e paz.